Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e seguinte né galera, é, bom, estamos aqui na Copa América, como vocês podem ver, é, esse vídeo aqui, eu gravei, mas, tipo, não deu certo, tá, porque, ó, de novo o programa, então eu estava gravando minha voz, porque eu não percebi que estava redirecionado para o alto-falante, né, do computador, eu não estava capturando o microfone, porque o burro do meu irmão foi mexer ali no programa de edição ontem, de áudio, e mudou o dispositivo, eu nem vi, cara, sempre deixo padrão ali com o microfone, ele mudou, ah, vai fazer o que? É, então é isso, vamos jogar a Copa América, então nós jogamos aqui, ó, a liga, né, o resultado foi contra o Reims, que 0x0, outros Estados Unidos ganhamos de 1x0, é, eu acho que Lille, patamos, né, 0x0, e o Ney perdeu o exponente no final, e agora vamos jogar a Copa América, né, velho, estão bem empolgados, na verdade, né, para jogar essa aqui, beleza, acho que eu vou fazer um vídeo só, tá, jogando a Copa América inteira, cara, acho que vai ficar bem da hora, vamos ver, já finaliza a semana, bem de boa, beleza, então vamos lá, então, para a partida, beleza, é, tem alguma coisa, acho que não, né, ok, então, bom, se classificar para a final, vai ser melhor ainda, vamos que a gente já, ou não, vou falar tipo assim, se classificar para a final, vou fazer esse vídeo aqui, e mais a final, beleza, aí eu vou posto, sei lá, um dia aleatório aí, ou até na terça mesmo, sei lá, ou posto esse vídeo aqui, às 3 horas da tarde, e posto a final, às 8 da noite, beleza, é, é, fica bem da hora, assim, então vamos lá, então, partir o jogo contra o Peru, primeiro jogo aí da seleção, cara, estou bem empolgado para jogar até, e vamos ver quem está na seleção aí, beleza, Diego Alves, Juan, né, que é do Flamengo hoje, Thiago Silva, Marcelo, Daniel Alves, Hernanes, Gustavo, dos Gustavo, né, eu, é, Oscar, Oscar, não sei o que, eles botam o acento ali no O, né, mas fazer o que, Lucas Moura, e Hulk, ó, Lucas, tá bom pra caraca, velho, quantos anos tem o Oscar, 24, e o Lucas, assim, eu tô com 20 ali, né, e marca no banco, velho, ah, sim, tá com setinha, poxa, ok, então, beleza, partiu, então, abertura da Copa América, mano, vamos lá. Eu sou o Pedro Sousa e dou-vos as boas-vindas a mais uma emocionante partida de futebol, comigo, para analisar o jogo que tenho, nem mais nem menos, que o grande especialista, Luís Freitas Lobo. Olá, Pedro, estou muito contente por poder estar aqui para ver este grande jogo. Não diria que é impossível haver hoje uma surpresa, mas é talvez improvável, salto à vista de todos a diferença de qualidade. Como vês o desenrolar deste encontro, Luís? E eu aposto aqui num grande jogo, Pedro, porque são duas equipas que sabem defender e atacar com grande qualidade. O céu continua cinzento e a chuva continua a vencer o estádio. Seleção peruana não tem hino, mano, que massa, eu tinha esquecido que tocava o hino da Seleção aqui também, no DS2, né, já faz bastante tempo já que no jogo. Achei esse bagulho bem da hora, cara, realmente. Então, vamos lá, então, cara. Achei da conta de maluco aí, ó. Pizarro tá ali, como vocês viram, né. Mano, lá sem estandos aí, cara. Vamos lá. Beranomucho. Estou escalado com o meio campo, como vocês viram aí. Bem improvisado da parte deles, né. Vamos lá. Boa, quem foi, velho? Não é óbvio, será? Não. Não. Olha só, velho. O cara passou de ritmo muito estranho. Droga. Não. Ah, quem foi, mano? Ah, rua, rua, tá? Furtado. 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 Eita, porra. Isso é louco, hein. Mano, já tomamos já, velho. Tá parecendo o Brasil mesmo. Agora vocês tocam pra mim, né, o vacio. Porra. Olha só, mano. Caralhado. Boa visão do jogo. Boa visão do jogo. Ah, a trave de novo, é muita mentira, mano. Pô, galera, vocês tiverem que veio anteriormente, cara. No vídeo que deu certo, cara. Mano, você tava errando o chute e sentando a trave, porque a bola não entrava. Só uma que o goleiro espalmou que ia pra dentro, tá? Porra, é muita mentira, velho. Que isso? A bola não entra mais, velho. Tá dando raiva já. Porra, caraca. Mano, isso é coisa ferra, tá ligado? Pô, a gente só tem uma oportunidade no jogo. Não, não, mano. Eu corre devagarzinho, não consegue me alcançar. Olha isso, cara. É muito chato, velho. Passou. Ai. Pô, moleque. Pô, finalmente. Caraca. Pô, já tava na hora já, mano. Que bosta, velho. Pô. Que saco, mano. Caraca. Boa, tá lá, mano. Um a um, velho. Finalmente. Pô, é essa aí, mano. Sai louco. Boa. Ah, Hernani. Que que tu voltou, mano? Olha isso. Os malcos só dá um trabalho, cara. Olha isso, cara. Não facilita, não, mano. Pô. Virou, isso. Pô, o time começou jogando bem, mas... Só decai, mano. Sempre assim, cara. O time começa jogando bem e decai. O time começa jogando mal, mas aí depois começa a ficar bem. Não dá pra quem ir essas coisas, não. Ai, ai, cara. Mesmo lá pra jornada 2 agora. Que eu vou estar com quanto que eu vou estar com a setinha ruim, ó. 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 Acho que é bom mesmo. Sempre assim, quando começa a ficar empolgada e começa... A seta fica ruim. Inscreta de condição física, né? Mas vamos lá, então. Eu agora contra a Colômbia. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Eu sou Pedro Souza e dou-vos as boas-vindas a mais uma emocionante partida de futebol. Comigo, para analisar o jogo, tenho nem mais nem menos que o grande especialista Luís Freitas Lobo. Olá Pedro, que ambiente espetacular. Um grande abraço para todos aqueles que nos estão a ver. Vamos ter um jogo de nervos. Os três pontos garantem o acesso às iluminatórias e qualquer erro pode deitar tudo a perder. Um confronto entre gigantes. É frequente que jogos entre equipas tão grandes resultem em desilusões. Mas há hoje grande entusiasmo e emoção. Começa o jogo e apoia a coisa que não falta às duas equipas. Há uma enorme expectativa. ... ... ... É tipo, o cara canta sem... ... ... ... ... ... ... É só a câmera que passa ele. Olha o quadrado ali vacilo, cara. O quadrado e o Cristian Zapata, mano. Tô de olho nele já, hein. Se vai, vacio aí. Vamos lá, velho. Peré, Guarim também. Vamos ver o que a gente consegue fazer aí, beleza? Vamos lá, então, cara. Neymar, ele não tá jogando, né? Neymar, cadê tu, velho? Boa! Nossa, ainda consegui, velho. Pô, bate-rebate danado aí, mano. Vamos tirar daí, pô. Tá bom. Mano do céu, velho. Bom resultado nada, mano. Eu quero me classificar logo, tá ligado? Entra na área. Ah, pô, única chance que eu tinha. Opa! Ah, deixa eu bater, mano. Eu vou pegar um... Ah! Vou pegar um L1, um maroto dali, velho. Caraca. Ah, mano, pô. Cara, é muito difícil jogar, cara. Bola não para na minha frente, caraca. Pô, eu tô correndo que nem um vagabundo à toa aqui, velho. Olha isso, mano. Pô! Os caras não tocam pra mim, de jeito que tem que tocar. Pô! Pô, os caras não relaxam, não, velho. Pô, dá uma raiva danada, cara. A bola se passa no pé de todo mundo, menos na minha. Ah, moleque, não precisa voltar, mano. Dá aqui a tua. Ah, não precisa voltar, mano. Falei pra tu não recuar, mano. Caraca, o cara tem velocidade e faz uma coisa dessa, sabe? Os caras não... Eu tô precisando de uma habilidade dessa e os caras têm e não fazem. Tali, ó. Tem que fazer. Ah, caraca, pô, mano. Não precisa se classificar primeiro na moral, caraca, mano. Que vergonha, Brasil. É culpa de vocês ainda, caraca. Aí, mano. Pega a bola, velho. Uxa, pegar a bola? A gente tem que ser um brasileiro, mano. Pô, a gente não é qualquer um, não. Pô, tem que ver. Tem que ficar recuando pra eu recuperar a bola, velho. Olha isso. Que vergonha. Eu, meio de campo, velho. Pô. Ficar recuando pra eu pegar a bola. Nossa, esse banho de lixo. Caraca, por isso que eu resolvi um brasileiro lá pra frente, tá vendo? Ó, lixo, velho. Beleza, agora é... O último, né? Vamos ver. Bom, hoje a gente precisa dar uma olhada. Aqui, né, ó. Vamos ver a seleção nacional. Bom, a gente tá em terceiro, cara. A gente precisa ganhar agora, velho. E o tipo? Foi quem vai jogar agora? Colômbito. Bom, aqui... Entre Peru... Ah, não. Dá pra gente ganhar... Tá, se a gente ganhar, a gente tá classificado, ok? Mano, mas a gente precisa ganhar mesmo, velho. Pô, eu não tô ligado o quanto que a gente precisa ganhar, cara. Pô, se o brasileiro não se mexe, cara. Pô, tem que se mexer, mano. Bom, o Neymar tá de volta aí. Beleza. O Neymar já é um grande... Um grande jogador aqui. Já dá pra confiar já que Pumente vai conseguir essa vitória. Mas vamos lá, então. É agora ou nunca, hein, cara? Cara, a gente não ganhou, a gente não ganhou com a dor, velho. Pô, é só um bosta mesmo. Já já vocês vão ver porquê. Os três pontos garantem o acesso à filuminatórias e qualquer erro, pode deitar tudo a perder. Duas formações diferentes no historial de estatuto. Para uma, só a vitória interessa. Enquanto para a outra, não perder já é um grande feito. Este é realmente um estado imponente. Um ambiente extraordinário. Ninguém fica indiferença. O Neymar tá de volta. Amém. Isso aí, vamo lá time, vamo lá velho. Cara, essa aí não tem jeito, tem que ganhar cara, tem jeito. Se a gente ganhar esse classificado, com certeza. Mano, mas só ganhar, tá ligado? Só isso. Pedido. Bom, o que eu tô vendo aqui não vou facilitar não, cara. 10 minutos de jogo que ele já tá um perigoso, mano. Vindo que estão jogando, é claro que não vou facilitar. Sempre que a gente tá precisando de ponto no final, aí que o bicho pega, mano. Beleza. Ai. Ah, que mentira goleiro, do inferno, cara. Ah, por que eu tô no... Ah, caraca, Samuel. Vai animar, boa. Ai Douglas. Já está dentro da área. Ah, que mentira, velho. O cara chegou antes. Eu tô sempre marcado, velho. Olha isso. Ai gente, ah não, cara. Mano, não toma gol, pelo amor de Deus. Tem espaço pra cruzar. Ah não, Rupa. Eu vou fazer gol de cabeça, você é burro, mano. Ai, você me conhece uma máquina também aí, vamos lá. Já vai tomar, ó. Quer ver? Sabia. Ah, só não tem o que eu não quis. Caraca, caraca, porra. Vai pra caraca, mano. Olha que merda, velho. Vai, Rupa. Droga, mano. Mano, pô, a gente precisa ganhar, velho. Meu amor de Deus, cara. Devemos ganhar, gente. Devemos ganhar. Mano, a falta da hora tem gente, cara. Puta, é impossível jogar essa aqui, mano. Já era pra nós. Pô, é muita gente, velho. Olha só. Podia não marcar essa falta nem essa. Ah, espalma, cara. Eu ganho aqui espalma, mano. Ah, cara, tá muito roubado esse Marcelato, cara. Não dá, não. É muita gente pra marcar, velho. O pessoal toca a bola e os caras não fazem nada. Isso que é ruim. Olha isso, cara. Faz gol. Isso! Não acredito, velho. Vou só falar que os caras não fazem nada que eles fizeram gol de cabeça. Boa, Hulk. Que passe do Neymar, hein. Finalmente passe do longo deu certo aí, velho. Nunca mais, hein. Tá lá. Um zero pra nós, velho. Nossa, calou minha boca agora, hein. Beleza. Ah, vai me tirar. Carabira, ele morreu demais. Me tirou pra botar o Paulinho, cara. Pelo amor de Deus. Mano, se você se coloca, eu vou jogar com meio campo. Meio campo não é minha posição não, velho. A posição é meio ofensiva. Olha isso. Nossa, olha o Neymar, velho. Que bonito. Tá bom, ganhamos. Finalmente, cara. Caraca, hein. Foi um pouco danado, velho. Que cometem os cristais. Estou ao menos por agora. Um extra resultado. Façam a fase iniciada. E seguem para a fase eliminada. Entraram em campo. Não tá bom, pelo menos o Hulk calou a minha boca ali. Consegui fazer o gol, né. Os direitos parecem convencidos. Estamos classificados, galera. Bom, vou fazer vídeo de parte 1, parte 2 e parte 3, tá. Espero que vocês curtam assim. Então, esse vídeo aqui, se a gente classificar pra final. É, esse vídeo aqui vai estar saindo às 11 horas da manhã. Se a gente não tiver classificado pra final. Esse vídeo vai estar saindo às 3 horas da tarde, ok. Aí sim, eu vou postar os 3 vídeos mostrados de uma vez já. Vai ficar bem na hora. A gente finalizar a temporada. É bom que a gente finaliza a Master League. E... Vamos lá com essa semana, né. E deixo pra vocês decidir qual time eu vou. Caso surja um time melhor. Que tenha se classificado para a Champions League, pelo menos. É isso aí, vamos lá. Até... Às 3 horas ou às 8 horas da noite. Beleza? É isso. Fui.